IP significa Internet Protocol e é um protocolo essencial para o funcionamento da internet atualmente. Seu objetivo é dar um único endereço para cada máquina numa rede. Com isso, protocolos como o TCP e o UDP sabem para onde enviar os dados. Existem dois tipos de protocolos IP. O primeiro deles, e o mais popular até hoje, é o IPv4. Ele consiste em quatro números separados por pontos, que variam entre 0 e 255. Ou 4 bytes por endereço, se você preferir. Um exemplo seria o 172.217.29.132, que é o endereço IP do Google. Outro endereço útil é o 127.0.0.1, que sempre se refere à sua própria máquina. E serve para que ela seja capaz de se comunicar com ela mesma, através da rede via localhost. Contudo, o IPv4 foi criado numa época em que não se achava que a internet iria muito longe. E por isso, o seu uso limita o número de máquinas a 255 elevado a 4, o que dá cerca de 4 bilhões de endereços. Contudo, hoje em dia, existem bem mais máquinas do que pessoas, o que gerou um problema crônico de esgotamento de endereços. Para resolver isso, houveram duas soluções. O NART, que é um protocolo feito às pressas para mitigar o problema, e uma solução mais robusta, chamada IPv6. Nesse vídeo, nós focaremos apenas no IPv6. O IPv6 é composto por 8 blocos de 4 números hexadecimais cada. Isso permite 2 elevado a 128 endereços diferentes. Essa conta dá um número tão grande que eu nem sei ler. São endereços praticamente infinitos. Esses endereços são geralmente resumidos, onde 2 pontos seguidos significam uma sequência contínua de zeros, que pode ou não se expandir por vários blocos do IPv6, mas sempre totalizando 8 blocos. Outra curiosidade, você também pode descobrir o próprio endereço IP na página ifconfig.me. Além disso, você pode obter o endereço IP de uma página com o comando nslookup e a URL da página. Aqui temos tanto o IPv4 quanto o IPv6. Esse comando existe tanto no Linux quanto no Windows. E por fim, os endereços IP podem ser colocados na barra de endereços do navegador, no lugar da URL da página, permitindo que você as acesse só com o IP. No caso de endereços IPv6, utilize colchetes ao redor do endereço. Mas nesse caso, como a maioria das páginas não suporta IPv6 para este uso, o IPv6 não irá funcionar. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que irei responder. Até logo!